Sempre em Jesus confiarei, sua palavra honrarei, por sua morte atroz na cruz, me concedeu eterna luz. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber, Ele é o amigo e fiel, Cristo Jesus do Emmanuel. Os bons conselhos de Jesus, são para mim divina luz, eles me trazem retidão, e divinal consolação. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber, Ele é o amigo e fiel, Cristo Jesus do Emmanuel. Eu vou avante com valor, sigo por ferro, meu Senhor. No céu um dia o verei, igual a Ele então serei. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber, Ele é o amigo e fiel, Cristo Jesus do Emmanuel. Jesus do Emmanuel. Legenda Adriana Zanotto